Música Muito bem, então estamos aqui com Thales Ribeiro, guitarrista da banda Dogma Blue Tudo beleza? Beleza Cristiano, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo Então conta aí um pouco para nós como é que nasceu a banda Que é uma banda bem nova, nasceu em abril de 2018 É isso mesmo, na verdade a banda começou lá atrás, em 2011 A gente juntou os amigos, eu e o André Prevedelo, que é o Batera E o Marcelo Paz, junto com mais dois amigos Montamos uma banda para a gente tocar no casamento de um cara que tocava com a gente na época O André Cortez, e a gente começou a tocar no casamento dele Depois tocamos no casamento do Marcelo, depois tocamos no meu casamento E a gente ficava fazendo cover, é uma banda mais de final de semana Para trabalhar com cover mesmo, sem pretensões de ir para a noite E aí a banda acabou, essa banda acabou de cover E a gente em 2018, eu e o André, e na época o Baches que tocava com a gente O Eduardo Legar A gente resolveu voltar e começar a trabalhar em som original A gente falou, ah não, vamos parar de cover e vamos partir para som autoral E aí nós juntamos e começamos a buscar esse som autoral E aí conversamos com o Marcelo, o Marcelo resolveu voltar a cantar com a gente E aí, cara, o que aconteceu foi que o Eduardo, que tocava o baixo Foi estudar fora do país, a gente ficou sem baixista E estava sem guitarrista solo Porque o André, que era o guitarrista solo lá de trás Também mudou para fora do país Aí conversamos com o André, ele conhecia o Rodrigo Kobe Que é o nosso guitarrista solo hoje O Kobe tocou com a gente um dia, rolou a vibe A gente chamou ele para tocar direto da banda E aí ele conhecia o Roberto Que é o baixista atual O Roberto tocava com ele, amigo de infância E aí chamou o Betão para tocar com a gente no baixo E aí deu essa formação que a gente está hoje Certo Como é que vocês definiram a sonoridade que quiseram trabalhar na banda Veio ao natural ou foi meio pensado antes? Ah, cara, todo mundo é fã de metal Então o negócio era distorção, peso e foi em cima disso aí Não foi nada assim, vamos soar como tal banda Vamos buscar como inspiração tal som Na verdade é mais um apanhado de tudo que a gente gosta E a gente tenta fazer alguma coisa que também não fica muito rotulado Em um som muito específico Certo Então só para a galera entender atualmente Quais são os integrantes da banda? Então sou eu, Thales Ribeiro, na guitarra base Rodrigo Kobi, na guitarra solo Marcelo Paz, no vocal André Prevedelo, na batera E o Roberto Greboge, que é no baixo Beleza E de onde que surgiu esse nome da banda? É, esse nome foi um nome assim que Acho que foi mais difícil a gente começar a arrumar um nome Do que começar a tocar Cara, a gente queria buscar alguma coisa que tivesse um significado E na verdade o Dogma Blue veio com aquela questão mesmo dos dogmas Que hoje a sociedade impõe para a gente Aquela coisa de mídia social De você tem que fazer as coisas como a sociedade te impõe E o Blue vem daquela Daquele sentimento Não da cor, mas do sentimento De estar triste De estar meio deprimido Então na verdade é meio uma crítica A esses dogmas que se tem na sociedade hoje E dizendo que na verdade nem sempre eles estão aí Para te fazer feliz Mas na verdade muitas vezes eles te levam para baixo E te fazem mal ao invés de te trazer para cima Então é uma crítica É um nome com uma crítica E que tem um significado diferente aí Legal, legal Com certeza aí Está aí provado que Infelizmente a depressão está cada vez maior aí na sociedade Pois é, pois é E como é que vocês conseguiram o contrato com a Roadmata E o que isso representou para a banda Cara, foi um negócio interessante Porque a gente já tinha lançado em 2018 O nosso single No Guardian De forma totalmente independente E com a gente gravando o EP de Quietus Eu fiquei naquela Naquela de Pô, queremos fazer uma divulgação melhor Queremos procurar um Um Ter uma abrangência melhor no mercado nacional Foi quando aí a gente encontrou o pessoal da Roadmata O Gleison E a gente começou a entrar em contato com eles E aí ele sugeriu a gente relançar o nosso single Pela Roadmata E lançar o álbum pelo selo da Roadmata Nas plataformas digitais E ao mesmo tempo a gente decidiu ir com ele Com a nossa assessoria de imprensa E tamo junto aí Já tem quase Tem seis meses aí E tamo indo Pra frente aí Com o pessoal da Roadmata Legal Gleison é Gente, filho Profissional pra caralho Com certeza Sim, sim, sem dúvida E no final do ano Aí foi bombado pra vocês Outubro primeiro Vocês tiveram uma entrevista Com a revista Road Crew E aí no início do ano Como é que o André recebeu a notícia Ter sido escolhido O sexto lugar Melhor baterista do Brasil Pois é, cara Foi um negócio muito louco Porque Tudo aconteceu muito rápido A gente lançou o álbum em setembro E aí veio Um review legal Da Road Crew Na sequência E depois teve uma entrevista com a gente Falando do cenário aqui em Curitiba Um pouco sobre a banda E aí veio A votação dos melhores Melhores do ano A gente tava concorrendo com Melhor álbum Melhor vocalista E baterista E aí o André Ficou Ficou em sexto lugar Foi massa Por caramba Ficou todo empolgado E pô É bom pra banda Mostra que O trabalho Que tá sendo feito E a gente tá Conseguindo Entregar um som legal Que eu acho que é o que importa Passar um som legal Pra galera que escuta Metal aqui no Brasil Legal Com certeza E boa empolgação aí Pra vocês Finalizar aí O full álbum de vocês Aí que tá Ah não Sem dúvida Sem dúvida Isso aí só dá mais motivação Pra gente continuar Né Legal show Isso aí Mas então Pegue um som aí De vocês Pra galera Conhecer Ou ouvir Pra encerrar Esse primeiro bloco Vamos então Ouvir Disorder Que é a música A primeira música Do nosso EP Valeu Beleza Vamos lá então Com a música Disorder Da banda Dogma Blue Voltamos então Para o segundo bloco Com o guitarrista Da banda Dogma Blue Então gostaria Que tu falasse Um pouco Pra nós Sobre as Principais Influências Dos integrantes Da banda Cara É Pode ser chavão Né cara Mas Banda de metal Black Saba É Eu acho que é referência Zero E Todo mundo curte Na banda Black Saba E É um som Que Dá muita expressão Pra gente E Sem dúvida É um som Que influenciou Todo mundo Tem também Cara Judas Priest Que puta Judas Motorhead Pô E Eu Pra falar A minha pessoa Eu sou muito fã de Metallica Eu sei que É meio Clichezão Eu gosto muito É Claro Mas Todas essas outras bandas Judas Pantera Megadeth Black Saba Eu acho que são essas São as principais referências E pro nosso Batera É claro Não dá pra deixar de falar Cara Pra ele Rush É Não é muito metal Mas cara Pra quem curte Batera Rush É É uma referência Infelizmente faleceu Pra mim Um dos maiores Bateristas do mundo Junto com Kate Moon Pra mim Um baita Baterista Pois é E sem dúvida Foi uma influência Muito grande Pro nosso baterista A gente Na época Que a gente fazia Os covers A gente sempre Tocava um rush Tá aí Por que ele foi escolhido Entre os dez Maiores Bateristas Do país Tá aí Pois é A influência Leva A esse A esse patamar Com certeza Mas segue as influências Dos demais integrantes Não cara É assim Eu tava conversando Com o pessoal A galera É Black Sabbath Em geral Então Tipo Judas E o Betão Que é o nosso Baixista Falou que Curte pra caramba Pantera O Kobe Falou de Black Sabbath Também Então Assim Eu acho que É mais ou menos isso Nosso 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 vocalista Que eu acho Que ele curte Um pouco de tudo Ele escuta De tudo quanto é estilo E de tudo quanto é Som Então assim A banda A banda Eu também Eu gosto muito de coisa Muito eclético Mas assim Eu vou falar que Afinal das contas Eu sou mais raiz Mesmo do metalzão Clássico Eu também Com certeza E qual dessas Influências aí Mais pode ser visto No EP Quartz Cara Eu acho que Tem um pouco De motorhead Na hora Que o Marcelo Tava cantando A gente A gente pega O single De No Garden Lá de 2018 A gente regravou Fez algumas modificações Na música Pra ir pro EP E uma das coisas Que a gente mudou Foi um pouquinho Mexemos na letra E mexemos Nos estilos De cantar Porque o Marcelo Vinha cantando Com a voz Mais rouca No álbum E a primeira Versão Da No Garden Foi uma versão Mais limpa Cantando Com a voz Mais limpa E aí A gente fez Essa modificação Justamente Pra poder Casar Dar uma homogeneidade No álbum Porque ele vinha Com esse tom Mais motorhead Mais leme Puxando Inclusive Foi bastante citado Isso Nas Nas Reviews Que a gente Teve Do álbum Sobre essa Roquidão Na voz Do Marcelo Pra cantar As músicas E Sonoridade Sei lá A gente Tem um som Ali Um quê De Judas Em algumas músicas A velocidade No câmbio Sabe Um thrash Mais tradicional Metal Mais tradicional E Quietos É uma banda Essa é uma música Que leva O nome Do álbum E a gente Difícil De Eu não sei Classificar ela Em que tipo De metal Que a gente Quer Mas Um mais Gruvado Um som Mais Então assim As influências Eu acho que De riff Em riff De alguma coisa Se você encontra Aquelas bandas Que eu citei Anteriormente Pois é Até na resenha Da revista Road Crew Ali a música Disorder Foi comparada Ao som Do Motorhead Inclusive Eu ouvi Também A primeira música Eu botei O CD Pra ouvir E senti A pitada Do lema Ali Isso foi Proposital Ou com o rei Natural Já devido As influências Da banda Mesmo Cara Acho que foi Um negócio Que aconteceu No estúdio Não foi pensado Ele vinha Inclusive Cantando Um pouco Diferente E quando A gente Chegou Nessas músicas De Quietus A gente viu Que tinha ficado Um pouco Diferente Dessa versão Original De No Guardian E a gente Falou assim Pô Tá ficando Legal desse jeito E aí A gente É claro Aí definiu Que vamos Seguir nessa pegada Mas a princípio Quando a gente Quando a gente Começou a gravar Foi uma coisa Que aconteceu Ao longo Das gravações Aquele clipe Da No Guardian Que vocês fizeram No estúdio É a última versão Que saiu No EP No caso Não, não Aquela é a primeira É a primeira Aquela Então ela é Diferente Do que saiu No CD Isso, isso Ela tem alguns Tem algumas diferenças De De letra Alguns versos Tem uma Pequenas modificações De letra E Basicamente A A voz Foi totalmente Regravada Pra Casar Justamente No estilo Do EP E Teve Claro A música Foi toda Depois Passou por mixagem E masterização Junto com o EP Então mudou bastante Depois disso Porque ela foi toda Essa No Guardian Foi totalmente Gravada Pela gente Foi mixada Pela banda E A gente só mandou Pra fazer Masterização Num estúdio Desses online Certo E desde o começo Da banda A ideia Sempre foi cantar Em inglês Ou chegaram a pensar Em cada Alguma coisa Em português Cara Até agora As letras As coisas Tem vindo em inglês Eu acredito Que eventualmente A gente vai ter Alguma música Assim em português Mas A princípio A princípio Tamo no inglês Não sei Mas talvez Por causa das influências Né Muita banda gringa E Mas assim Cara Eu não tenho problema Contando que Que a gente encontre A música certa Que encaixa Uma letra legal E consiga cantar Em inglês Ele quer cantar Em português Perdão Eu acho que Não tem nada Definido Que tem que ser Em inglês Só tem acontecido Dessa forma Tá certo Antes de falar Do disco Que vai ser No próximo bloco Qual foi o motivo Que levou a banda Inicialmente A lançar Um EP Ao invés De um disco full Foi mais a necessidade Já de ter Um material Pra divulgar O som da banda Antes de ter mais música Seria isso? Foi Foi basicamente isso A gente tinha Tinha feito uma A gente tava querendo Trabalhar com músicas Autorais E assim A gente não tinha ainda Muita música Escrita A gente veio Com algumas ideias Que eu e o André Sentamos Surgiu umas duas Três músicas Ali Novas E aí O Kobe Veio com Com o Camba E aí A gente chegou Nessas cinco músicas A gente falou assim Vamos De vez A gente ficar aqui Perdendo tempo Fazendo mais música Vamos lançar Vamos startar Vamos ver qual é A receptividade Vamos sentir Como é Que vai ser A chegada Da banda E aí A gente Pensa em gravar Um full Depois E novas músicas Certo Como você enxerga A cena do metal No Brasil Hoje Quais bandas Tu vê que vem Se destacando No Brasil Atualmente Cara O metal brasileiro Não sei Mas eu acho Assim Eu acho Que deu uma Uma crescida De novo Eu acho Que Isso prova É o Rock in Rio O Rock in Rio Trouxe aí Torture Squad Claustrofobia Nervosa Sons nacionais Que Pô Que não tava No mainstream Do Rock E agora O Rock in Rio Deu a sua oportunidade De a gente Dessas bandas Subirem no palco E botar pra ferver Então assim Eu acho Que o metal Rock Em geral Nacional Tem tudo Pra voltar A ter força É claro Que ainda Falta muito Muito suporte Muito apoio Captação de dinheiro Pra recurso Pra fazer Produção de álbum Lei Lei O Anê Acaba que nunca Consegue Nada Pra esses caras Desse De metal Sai tudo Pra sertanejo Axé e funk Então assim Eu acho Assim que A força do metal Nacional É Vem do underground Vem da galera Que curte E eu acho Que independente Disso Independente Disso Vai estar Sempre aí A força do metal Vai estar sempre aí Com certeza É isso aí Mas então Pede dois sons De influências Da banda Pra gente curtir Nesse final Do segundo bloco Cara Então vamos Falei bastante De Black Sabbath Então vamos De Black Sabbath Electric Funeral Do Paranoid E uma banda Que eu gosto Bastante É uma banda Finlandesa Chamada Sentence Que chama A música Chama Dead Moon Rising Beleza Vamos lá Então Com Black Sabbath Sentence Pra encerrar Esse segundo bloco Voltamos então Para o terceiro bloco Com Thales Ribeiro Guitarrista Da banda Dogma Blue Nesse terceiro bloco Então vamos aí Falar sobre O primeiro disco Da banda O EP Quietus Foi lançado Em 20 de setembro Do ano passado Como é que Vocês se organizaram Nas composições E como é que foi O desenvolvimento Do processo criativo Do disco Cara Foi um negócio Assim Foi o primeiro Tirando nosso single Que a gente gravou Meio que na correria E lançou A gente quis fazer Um negócio mais organizado E a gente gravou Tudo O disco foi todo gravado No estudo Do Rodrigo Kobe Que é o nosso guitarrista Solo Então assim As composições Basicamente Vieram De mim Do André Nós dois A gente se juntava Na casa dele E pegava um riff Começava a trabalhar Tirava um E vinha com uma ideia E aí a gente ia Para o estúdio Todo mundo junto Com essa ideia Mais ou menos Formada em cima De um riff E aí a banda Começava a fazer Um som junto E aquela coisa Ia se desenvolvendo E aí as músicas Iam sendo montadas As letras Basicamente Foram todas Escritas Por eu e pelo André O No Garden Foi escrita Pelo Marcelo As outras Foram escritas Por eu e pelo André Umas ou outras Mais o André Outras eu Mas a gente sempre Colaborou junto Nessas Nas letras E aí A gente resolveu Acho que quando a gente Tem uma música Um pouco Mais ou menos montada Ainda não estava 100% A gente resolveu Já ir para o estúdio E finalizar o resto Da produção Já gravando E aí Iniciamos a gravação Nós fizemos a gravação Toda Como eu falei Lá no estúdio Do COBE E a gente ia gravando Então era Era um processo difícil Sem experiência Para gravação Então Fazer o multitrack Principalmente da batera Foi difícil Para caramba Mas Foi 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 acontecendo E Algumas coisas Alguns detalhes Principalmente baixo Muita coisa Saiu Durante as gravações Mesmo Algumas linhas de baixo Não tinham sido compostas E Basicamente O que tinha sido composto Foram as guitarras E A ideia da batera E o baixo E os solos Foram Foram compostos Durante a gravação Mesmo Certo A arte da capa do disco Ali Mostra Uma área Devastada Pela guerra Com apenas Uma igreja No fundo Assim Como é que foi Desenvolvido Esse conceito E o que a banda Quer repassar Para os fãs Para quem ouvisse o disco Cara Teve muito a ver Com a escolha Do nome Do álbum O álbum Chama Quietus E É a música Que a gente É a música Que A segunda música Do disco E A gente resolveu Levar O O nome Para o disco Porque foi uma música Que a gente gostou bastante E E E a letra dela A vibe que a música passa E fala um pouco Dessa dualidade Entre o bem e o mal É Sobre o céu e o inferno A devastação E Aí você tem ali A morte E uma igreja ao fundo Com Com Cruzes Com Uma Um Cemitério Então assim É meio para mostrar Esse Esse balanço Entre O bem e o mal Que fala um pouco O céu e o inferno Que fala um pouco A música Quietus Então foi mais ou menos Essa ideia Foi feita A capa foi feita Pelo Jean Michel Que Aqui Um artista Aqui de Curitiba Que Trabalhou com a capa Para a gente E Pô A gente ficou super feliz Porque Também Outro 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 feedback positivo Que a banda teve Foi justamente Com relação A qualidade da capa A capa Na minha opinião Ficou muito massa Com certeza E Qual tem sido O feedback Do público E da crítica Em relação Ao Quartz Vocês inclusive Receberam uma ótima Resenha Da revista Road Crew Para o disco Pois é Cara Assim Como falei Foi uma surpresa Para a gente A gente ficou super feliz Os reviews Para a gente Mandou O material Para várias pessoas Da crítica Especializada Do rock Metal Aqui nacional E as críticas Têm sido muito boas É claro A gente tem muito Para melhorar ainda Eu acho Foi o primeiro álbum Que a gente fez Eu acho que Mas justamente Você Botou para a gente Mostrou para a gente Onde a gente está E onde a gente Pode chegar Com o próximo Próximo lançamento Mas assim As críticas De maneira geral Foram bastante positivas Legal Até acho que na época Quando vocês Me mandaram um disco Vocês acho que pediram Para fazer uma resenha Mas não é Minha praia Até não é Que não é Eu já cheguei A me aventurar Cheguei a fazer O pessoal até gostou Na época Mas o problema é tempo Com o meu programa Eu estou com vários Programas Em várias rádios Então Acabou que O tempo ficou ruim Para eu trabalhar Em cima de resenha Eu preferi seguir Trabalhando Onde eu Estou mais familiarizado Digamos assim Há mais tempo Pode vir Mas vamos aí Então Nesse final Desse terceiro bloco Pede mais um som Para a gente Finalizar este bloco Vamos ouvir então A Mucamba Que é a última música Do álbum Que está aí No álbum Quietos Para vocês Certo Ela fala sobre o que Querendo citar Alguma coisa relativa A isso Cara A Mucamba A Mucamba É sobre tortura É a música Que fala Sobre tortura E a música Basicamente A letra dela Vai 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 variando De 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 Palavras Que são sinônimos De tortura E Fala que É uma coisa Imposta pela sociedade E a gente A gente Usou o nome Mucamba Que vem justamente Daquele período Do império Das escravas Que serviam Os senhores de engenho Aquela coisa De Escravas sexuais E trabalhavam Na casa Fazendo Fazendo A Arrumação Cuidava Cuidava Da casa Dos Caras E ainda Tinha Que dormir Com o Cara Então Era uma Escravidão E a lenda Na escravidão Por si só E ainda Servindo de Escravas sexuais Então a gente A gente trabalhou Um pouco Nesse O nome Da música Em cima Desse tema E basicamente É tortura Tortura psicológica Tortura física E que tudo isso Leva as pessoas Beleza Vamos lá Então Com a música Mucamba Da banda Dogma Blue Voltamos então Para o quarto E último bloco Com o guitarrista Da banda Dogma Blue Tales Ribeiro Mas então Nos conta aí Um pouco Quais são os planos De futuro Da banda Como é que andam Os trabalhos Para o disco Full Que eu sei que Já estão trabalhando Esse ano Do disco Completão É cara Então A ideia Para esse ano É a gente Trabalhar Como você falou Nós estamos já Trabalhando a composição Do um full E fazer show A gente está com A agenda aberta Para show Esse ano A gente não está Com nada Marcado ainda Mas já estamos Trabalhando Para achar Algumas datas Para a gente Tocar Mas o Foco Está sendo agora Justamente Na Na composição Do álbum Nós estamos Um pessoal Para produzir o álbum Para trazer um pouco Mais de experiência Um pouco mais De qualidade No que exige Produção Então é claro Essas ideias São incipientes Claro A gente já tem música Composta Com letra E tudo Mas assim Ainda De uma forma Bem crua Certo E as músicas Do EP Serão reaproveitadas Nesse disco full Ou serão Todas músicas Novas Cara a ideia É que sejam Músicas novas Vamos ver aí Como é que vai ser O processo De composição A ideia Era lançar Um álbum Totalmente Original Com aí Dez Doze Músicas Não sei Vamos ver como é que vai Andar Mas a ideia É Ter todas as músicas Originais Agora Certo Uma das perguntas Até que eu estava incluindo Na entrevista De vocês Era sobre Fazer um vídeo Da música Desorder Mas como eu Fiquei no Facebook Normalmente eu começo Um trabalho Cru E depois eu vou Nas notícias E vou Melhorando os bolsos Da minha entrevista Aí eu verifiquei Que vocês estão fazendo Uma propaganda Uma vaquinha Para ajudar Nos custos Da produção Deste clipe Da música Desorder Querendo falar Sobre ele Exato Então a gente Resolveu puxar Uma vaquinha Como eu falei Um pouco Cara É difícil Conseguir Financiamento Para cultura E heavy metal Aqui no Brasil Então a gente Até entrei No contato Com a prefeitura Aqui de Curitiba Tinha algum edital Para captação De recursos Mas não tem nada Aberto Ano de eleição Então os caras Não estão afim De botar dinheiro Nisso Mas Então assim A ideia É a gente juntar Um Com os amigos Aí O pessoal Que puder colaborar Com essa Com essa vaquinha Para a gente Fazer esse clipe Na verdade O clipe Desordem Fala Sobre Essa bagunça O governo corrupto Essa Confusão Que é O Estado Causando Uma zelas Ao povo E o povo Deve lutar E deve Buscar os seus direitos E tem muito Sei lá Está muito Final do ano passado Estava muito forte Isso na América do Sul Inteiro Problema rolando Na Argentina No Chile Colômbia Venezuela Sempre com Bastante coisa Acontecendo Então assim A América do Sul Está fervilhando Isso aí E bem o que O clipe Fala Então assim A gente quer fazer Um Justamente um clipe Com o conceito Da banda tocando E Talvez Para usar um pouco De imagens Desses conflitos Vamos ver É O brasileiro brigando No Facebook Enquanto os outros Vão na rua É Vamos ver Tem que ter cuidado Com o que se usa Principalmente aqui no Brasil Pode Principalmente pode gerar Um pouco de desconforto Com A gente está muito Polarizado Essa discussão Aqui no país Com certeza E a banda possui Produtos à venda O que vocês têm A venda Para adquirir A gente fez A gente fez Uma tiragem De 500 cópias Do EP Quietus Em CD Um digipec Também nós fizemos Ano passado Dois modelos De camisa Um modelo branco E um modelo preto Com a mesma arte E aí Agora Para o ano De 2020 Nós estamos Preparando Um modelo novo Também Um trabalho Com a arte Do álbum De Quietus Para poder Vai sair Uma nova versão Agora já No primeiro semestre Ainda Dessa Dessa camiseta E vamos ver Quem sabe Para o inverno A gente não faz Alguma outra Algum outro tipo De merchandising Certo E como é que o pessoal Faz para adquirir Não sei se Você falou aí Também vão iniciar Logo aí Show Lógico Que acabar Essa produção Desse disco Fundo Não sei se Para adquirir Os produtos E para contratar Para show Não sei se é o mesmo Contato aí Fica à vontade Cara É Então No show A gente sempre Está levando merchandising A gente sempre Está com os produtos À venda CD e camiseta Pode entrar em contato Pelo site oficial Da banda O dogmablu.com Lá tem uma parte De contato Que vai no e-mail Direto da banda Também pelas redes sociais Facebook Instagram A banda está sempre Muito ativa Acompanhando Então A gente Se quiser contactar A gente Adquirir Um merchandise Também Pode fazer direto Em contato direto Através de redes sociais Ou e-mail Aí a gente Faz o envio Para o Brasil inteiro Certo Lembrando Vontade Cristiano Valeu Obrigado Obrigado Por essa oportunidade Esse espaço Para Dogmablu Espaço Para o metal brasileiro É importante E a gente Quer chamar O pessoal Que não conhece A banda ainda Buscar a gente Estamos em todas As plataformas digitais Com o nosso EP Quietus E quem já conhece Continua escutando A gente Que ajuda A gente A aparecer No cenário É isso aí Beleza Sucesso Para vocês Ficamos no aguardo Desse disco full Que com certeza Vai ser um sucesso Com todas as resenhas Vocês conseguiram Ver o que vocês Fizeram de bom E sempre O que pode melhorar Sem dúvida Então Desejo muito sucesso Para vocês Nesse ano 2020 E tu Pode pedir Um som Para encerrar Essa nossa entrevista Valeu Cristiano Obrigado Então vamos fechar Com a música Dissolution Beleza Só para a galera Então poder ouvir O disco completo Nessa nossa entrevista Eu vou pedir Para a gente começar Com a No Guardian E finalizamos Com a Dissolution Beleza Pode crer Beleza Então Vamos lá Então Com a música No Guardian E Dissolution Da banda Dogma Blue Para encerrar Essa maravilhosa entrevista Abração E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri